MÚSICA 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 Bravo! Bravo! Onde é esteiro de Obrisa? Chegou! Onde é esteiro de Obrisa? Onde é esteiro de Obrisa? Obrisa o clima? É esteiro de Obrisa? É esteiro de Obrisa? Bravo! Agora o clima de Obrisa é o clima? Obrisa o clima? É o clima? Não, vem o clima... Eu clima de F Nazis, no clima de Fino Nacional. Bum, tá na comandona... Coração! Coração! Sim, bom! Vamos lá. 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 Vamos lá.